A Caravana da Cultura vai estar em São Luís, considerada patrimônio cultural mundial pela Unesco. A caravana tem o objetivo de estreitar relações e ouvir as principais demandas de artistas, gestores e produtores da cidade. Durante o evento, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, vai assinar convênio com a Prefeitura da capital maranhense para o lançamento de edital, que prevê a criação de 40 pontos de cultura. Haverá também a entrega de obras realizadas por meio do PAC Cidades Históricas e também o anúncio de outras obras na cidade. De Brasília, Luana Karen.